Música Então, eu gostaria de aproveitar este momento para plantear algumas perguntas, algumas inquietudes, alguns questionamentos e também olhar para o futuro de nossos simpósios. Este é o terceiro de uma sequência, primeiro Porto Alegre, segundo Copenhagen e o terceiro agora em Bogotá. E, ao final, de onde provavelmente vai acontecer o quarto simpósio. Então, minha fala, minha fala, estará dividida em quatro pontos relativamente curtos. É um método consolidado dentro de duas grandes famílias. Quero pontuar isso aqui. A primeira grande família, diria que é a grande família da investigação, acção, uma terminologia internacional, dentro da qual eu entendo que se forma a IAP, com suas diferenças e peculiaridades. A segunda grande família é no contexto das metodologias participativas para achar da investigação. Penso aqui na participação nas políticas públicas, na educação, na área da saúde, em várias áreas onde nós falamos de participação e que não é necessariamente investigação. Mas, onde a contribuição de Orlando Falsborda é fundamental para nós. O segundo ponto em relação a Falsborda é sua contribuição na construção de um cosmopolitanismo desde baixo. Creio que isso, neste momento, é algo fundamental. Ele se referia à construção de um universal macondiano. Macondo, para mim, é um símbolo que significa muitas coisas. As contradicções, o fim do mundo, o início do mundo. Este é o macondo. E sua ideia, que é sua metáfora de construir o universal macondiano dentro de contradicções, a partir das diferenças que nós temos entre nós mesmos. Sim, e creio que este tema é especialmente importante quando, especialmente na academia, estamos desafiados à internacionalização com vários sentidos. Creio que temos em Orlando Falsborda uma referência importante para pensarmos a internacionalização a partir da América Latina dentro de uma visão cosmopolita. E eu creio que isso é uma questão que eu gostaria de destacar. O terceiro ponto é, de Orlando Falsborda, a participação como um princípio ético, sua frónesis, a acção com justiça, que aparece seguida em suas obras. Outro ponto é, como um princípio político, o socialismo raizal, que todos conhecem aqui. E também como um princípio pedagógico. E poderíamos, eventualmente, enumerar outros princípios aqui de sua contribuição para nós. Esse princípio aliado a uma criatividade metodológica incrível e que nós vimos em várias apresentações dos trabalhos nesses dias. Creio que aqui Orlando Falsborda, em algum momento, fala do quixotismo participativo. Essa é uma metáfora que me gosta, sim? E que eu traduzco mais ou menos assim. Que nós necessitamos de uma visão realista, uma visão realista de uma utopia participativa. Sim? Visão realista de uma utopia participativa. Bem, alguns desafios a partir também da leitura da prática de Orlando Falsborda. Primeiro, creio que devemos evitar o peligro de fixarmos no legado deles como algo fixo, sacralizado. O vemos várias vezes aqui, mas sempre é bom recordar isso, sim? Em Brasil, os freirianos, aonde me incluem, temos falado muitas vezes de não criar as capilhas de Paulo Freire. Sim? Creio que é um desafio para nós, que nos identificamos com autores, com ideias, e para pensar adelante. E creio que o desafio, o reto, é verificar aonde se reinventa o legado de Orlando Falsborda. Algumas perguntas. Que novas aproximações teóricas nós fazemos? Nós arriscamos a fazer? Por exemplo, com as teorias descoloniais. Traduzindo na prática, o que significa descolonizar o poder hoje na investigação? Descolonizar o saber, descolonizar o ser a partir de dentro das nossas investigações. Outra pergunta. Que novas exigências práticas são colocadas para nós em novos contextos sociais e políticos? Por exemplo, quando a participação se torna parte de políticas públicas. E que é um desafio diferente do contexto de Orlando Falsborda em sua origem? Ou, o que significa participação no mundo do trabalho? Onde trabalham as mulheres e os homens das comunidades onde investigamos? Que acesso temos aí, temos como investigadores, a este mundo do trabalho? Ou não temos acesso? Aqueles são perguntas que, creio que emergem neste contexto aqui. Uma lembrando, creio que é importante isto aqui, porque nos anos 70, 80, quem vivimos este período, em encontros como este e outros, se começava com a análise de conjuntura. Nós nos olvidamos um pouco da análise de conjuntura. Falamos muito do cotidiano, de relações interpessoais, pela análise do macro. Creio que, às vezes, parece que não sabemos o que fazer ou desistimos. São perguntas que faço. E que estão muito presentes na obra de Falsborda. Falsborda. O segundo ponto. Junto com isso, e apareceu em várias discussões aqui também. Creio que é importante a volta às origens. Creio que, se nós voltarmos às origens da investigação-ação, IAP, e outra, sistematização de experiências, nós vamos encontrarnos muito mais irmanados do que aparentemente nós somos. E penso aqui em origens internacionais, Kurt Levin, Marx, Buber, penso em origens latino-americanas. e a pergunta que eu faço para meus estudantes no Brasil, por favor, nomeem educadores, pensadores de educação antes de Paulo Freire. Pouco sabe. E, como diz Adriana Pui-Gross, é um grande deserto na nossa história pedagógica. E creio que em investigação é algo muito semelhante. Por isso, talvez, a pergunta que deveríamos fazer antes de Orlando Falsborda, quem aqui tivemos? Quem nomeamos? Quem vamos buscar? Vamos a Guamã Pomba de Ayala, vamos a Simão Rodrigues, sim? José Martí com a Universidade de Nostra América. Então, creio que é uma tarefa para nós na academia, em outros lugares, para recuperar esta memória ou recriar esta memória. Um terceiro ponto, estou na metade dos quatro pontos, sim? Uma questão muito falada e muito falada foi a relação com a academia. E creio que é uma tarefa, hoje por la manhã foi muito importante a participação na mesa, e a questão de ocupar ou criar espaços no mundo acadêmico. Isto coloca alguns desafios. Eu entendo assim, a linguagem científica é um dialeto, sim? Nós temos habilidade para aprender muitos dialetos. é uma linguagem. Por isso, não nos custa entrar nessa linguagem, pero também não é uma linguagem fixa e mutável. Ela também pode cambiar. Pero, se nós não entrarmos neste mundo, não vai cambiar por si. Então, creio que é um reto, um desafio de entrar, adentrar neste mundo de la Academia. E aqui, novamente, creio que Orlando Falsborda é um excelente exemplo de como se movimentar em várias formas discursivas. Pelo que eu conheço dele, ele se movimentava em espaços acadêmicos com muita desenvoltura. Espaços altamente acadêmicos. é um acadêmico internacionalmente reconhecido como uma das referências da investigação internacional. Pero, Orlando Falsborda, pelo que eu conheço, também se movimentava em outras linguagens, incluso la música, sim? Então, esta possibilidade que todos nós outros teremos de hablar vários dialectos, e também várias linguagens. E eu entendo a linguagem científica como uma delas, que não exclui outras, dela não é imutável, nós estamos dentro deste mundo, é um mundo pequeno, às vezes cerrado, pero não se muda se não nos envolvermos dentro dessas contradicções deste mundo. Sim? Uma questão importante aqui, que em discussões da investigação acção, aparece seguida. Em l'academia, em as agências de financiamento, hoje se enfatiza muito a pesquisa, a investigação aplicada. Não sei se se diz isso em espanhol. Investigação aplicada, sim. E creio que é muito importante para nós, para nós outros. Pensarmos aqui em diferenciações, porque a pesquisa aplicada é também uma pesquisa prática que quer mudar algumas coisas, sim? E aqui me valho de uma reflexão de um colega alemão, que diz o seguinte, a investigação aplicada produz um conhecimento necessário para determinado tipo de cambio em determinada situação, sim? Pesquisa aplicada. A sua vez, a pesquisa, a investigação, a acção, produz um conhecimento praticável que alimenta, que nutre processos de cambio. É uma coisa bastante diferente. sim? E creio que são diferenciações que para nós são importantes. E para que nós consigamos dialogar, discutir com o mundo da investigação para além do nosso círculo. Precisamos discutir, dialogar, conquistar pessoas para o nosso para o nosso para a pesquisa que nós envolverá, consideramos importante. o último ponto é agora um convite para o quarto simpósio. Nós outros, creio que meu amigo Emil Sobotka, na abertura, deve ter mencionado aqui algo sobre a criação deste simpósio. Havia, por parte dos editores desta revista, deste periódico, International Journal of Action Research, a intenção de criar uma academia de pesquisa ação, de investigação ação. Não houve, era uma boa ideia, ninguém realizava, então alguns colegas de Porto Alegre, vários estão aqui, Emil, Edla, Sharon, Telmo, dissemos, realizaremos um simpósio em Porto Alegre, sim? Realizamos o simpósio e dissemos o seguinte, não há plata, é um encontro de pesquisadores e investigadores, por favor, estão invitados e nós vamos discutir a investigação ação e nós chamávamos pesquisa participante, investigação participante. E tivemos colegas da Europa, Jürgen, Mariana, estiveram lá, da Alemanha, e também de várias partes do país, Alfonso, Esteve, e nós naquele momento dissemos, talvez não academia, sim? Isso era muito distante, muito elitista, muito elitizado, rede, não, também não, uma rede, fórum, decidimos não criar nada, sim? E quedarnos com simpósios itinerantes, essa é a ideia, sim? e então lá se decidiu que o primeiro simpósio, o segundo simpósio seria em Copenhague. Primeiro, recupero, voltar um pouco para trás. O grande objetivo, um dos grandes objetivos desta revista é o encontro, o diálogo de tradições de pesquisa de investigação e acção. em o mundo. É uma tarefa muito ambiciosa, uma intenção ambiciosa, mas tentamos fazer o possível, sim? E Orlando Fazborda foi um contrário. Neste número aqui, que é de 1 de 13, republicamos uma conferência de Orlando Fazborda em LASA, LASA, LASA é Latin American Studies Association, onde ele recebeu um prêmio muito importante e onde o tema dele foi a convergência disciplinária em investigação acção. E creio que está em espanhol em LASA Forum, podem buscar ali, e creio que é muito importante pelo acento que ele coloca nas convergências, sim? E aqui temos convergências com Europa, com Ásia, com África e toda América Latina. Então, é um pouco nessa tradição que nós estamos, nesse intento que estamos trabalhando. E os simpósios também são uma ideia de criarmos uma sintonia entre nós outros. O segundo simpósio foi realizado em Copenhagen, Jürgen e Mariane, que é a esposa de Jürgen, também acadêmica, investigadora, organizaram um simpósio com um tema muito interessante, e se procuraram ter uma revista sobre esse tema também, que é exatamente da participação e poder. Se trabalhou muito durante dois anos que ele tem a participação e o poder. e lá se decidiu na ausência de Alfonso, que bueno que estivesse ausente para podermos decidir, dizer, vai ser na Colômbia, vai ser em Bogotá. Não, Alfonso, quisermos que tivesse estado lá. Pero em Porto Alegre já havia sido sinalizado a possibilidade de fazer aqui na Colômbia. E na Colômbia que é muito pertinente a temática escolhida aqui, IAP, Orlando Faustborda, que é grande contexto para discutir isso aqui. Como em outros lugares onde vai acontecer, vai ter temáticas muito mais pertinentes à região. então não se pode esperar que vai haver uma temática igualmente relevante da mesma forma para todos. bem, o que nós temos aqui da que eu queria falar bom, próximo simpósio. Nós pensamos que nós estamos fazendo algumas consultas e entre os editores, um deles que é de Alemanha, que foi o editor anterior desta revista, agora sou eu, e ele havia, ele se pontificou a pensar muito seriamente em sediar o encontro na Alemanha. Para que não tenhamos alguns prejuízos, na Alemanha não será em alemão, com certeza, provavelmente em inglês, com certeza será a língua oficial, aqui é o espanhol, e em Porto Alegre foi um misto de espanhol e português e inglês, foi uma mistura, e é bonito isso aqui. Creio que há duas metáforas bíblicas importantes, Babel e depois o Pentecostés, sim? Babel, a dispersão, e o Pentecostés, onde cada um fala a sua língua, mas nós entendemos. e creio que é um pouco por aqui, Jürgen que diga. E este último periódico foi exatamente organizado por colegas alemanes, editores também, e sobre investigação e acção em Alemanha, porque Alemanha é muito particular, porque está na discussão com a teoria crítica, a escola de Frankfurt, que não sabe muito bem o que fazer com pesquisa, investigação, acção, sim? mas é uma discussão importante, relevante, porque quem de nós não conhece algo, não leu, não estuda algo da escola de Frankfurt. E só para colocar alguns temas, para colocá-los em sintonia com o que se fala nesta parte da Europa, se discute. Temas aqui de bem muito recente, sim? O instrumento de segurança mais importante é você, entre comillas, é sobre a produção de conhecimento em contextos de alta tecnologia. Não é exatamente da educação popular, porque hoje dia, todos nós lidamos também em contextos populares com smartphone, com tudo isso aí, que todos de alguma forma temos contato com isso. A precariedade encontra paixão. Campos de conflito em trabalho editorial e trabalho social. Pesquisa, investigação para quem? sociologia do trabalho entre observação, co-gerenciamento e crítica social. Pesquisa participativa sobre inovação, perspectivas metodológicas, etnografias do mundo do trabalho, reflex, perdão, trust-based experiência, confiança e pesquisa e investigação participativa. Questão de confiança e pesquisa participativa que nós discutimos aqui também. Eu queria colocar isso aqui para dizermos que em outra parte do mundo se discute algo muito semelhante como que nós estamos discutindo aqui e é creo que uma grande oportunidade que nós temos de diálogo, de aprender conjuntamente de criar este outro mundo de justiça participativo que nós queremos desde os universais maconjanos que estão por toda parte. Estão em Dinamarca, estão em Alemanha, estão nos Estados Unidos, estão em Brasil, estão em Colômbia, estão na África, Ásia e assim por aí. Sim? Creio que é isto que eu queria dizer neste momento. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Não sei se terei outra oportunidade, quero agradecer muito ao Alfonso, a equipe toda que organizou. Creio que Alfonso e a equipe deu um exemplo maravilhoso de como um simpósio é muito mais do que eu encontro. Creio que esta organização da Cátedra Falsborda é um exemplo muito bonito, muito lindo, que merece ser seguido. E no momento hablávamos como seria lindo criar uma Cátedra Falsborda itinerante internacional. Sim? poderia ser algo muito bonito que essa Cátedra se realize um ano em África, Ásia, Europa e vamos criando essa grande comunidade. Então, Alfonso, equipe, muito obrigado para vocês por tudo que fizeram, pela preparação, pelo encontro que estão proporcionando para nós. Só podemos agradecer. Graças a vocês. Agradecemos ao professor Danilo, vamos a fazer as duas presentações inicialmente, as duas conversas e depois temos um espaço para perguntas e comentários. Então, le damos a palavra para o professor Tomás de Villasante. Muito obrigado. Boas tardes com todas, com todos. vou deixar para o final os agradecimentos ao Alfonso e ao equipo, porque senão agora pareceria que estamos de acordo, esperado. o que sim quero comentarles as dúdas, as perguntas que nestes dias de simposio hemos estado debatindo. Não tenho respostas, mas sim tenho perguntas. Creo que algumas coincidem com as que já avançou Danilo. E, nesse sentido, vou começar com as perguntas que não são minhas, que são de vocês mesmos, de Alfredo Guiso, que perguntava. O primeiro que nos temos que perguntar nas metodologias, en todas, não somente as da IAP, é para quem, para que, a quem estamos de alguma maneira colaborando nos processos nos que estamos. Recordando tamén a Hugo Semelman e a outros companheiros, estas seriam as perguntas epistemológicas. Son perguntas de calado, non son as perguntas banales. E tamén outras perguntas que se facía Carlos Rodríguez Rondao esta mañana, que seja a investigación a acción participativa, un pouco ele dizia o que facemos, non tanto as definiciones como o que estamos facendo. Había detrás dele, por certo, unha frase moi querida de Galeano, non somos o que somos, sino o que facemos para cambiar o que somos. Hasta que non estamos facendo para cambiar algo, non estamos sendo. É un pouco dialéctico, pero máis de la dialéctica seguramente oriental. Bueno, en ese sentido, me gustaría haber tenido máis tempo para os cuatro puntos que teño aquí, plantearlos non como dilemas, sino como multilemas, non como isto ou aquello, sino como Johan Galton e outros plantean, bueno, é isto e aquello, pero son moitas máis cosas intermedias, cuatro ou cinco posibilidades, e nunca só dos posibilidades blanco-neiro. En ese sentido, vou facer un pequeno exercicio que he improvisado desde esta mañana, intentando situar algunas preguntas e respuestas, pero sí con dialógicas abiertas. A primeira é o debate entre os saberes populares e a ciência. En el simposio hemos criticado abiertamente a ciência positivista, a ciência clásica, non somente nas ciências sociales, entendo eu, sino que nas próprias ciências naturales, por menos desde Einstein e seguramente desde Heisenberg e máis recentemente de Priogin e de moitos outros, habido unha crítica radical a se os investigadores, tamén os que somos de ciências naturales, temos direito a investigar objetos sem observarnos a nos nos mesmos, sem observar os prejuicios con os que acercamos a campo, seja a campo de un laboratorio física, seja a campo de la economía, seja a un campo do trabalho social. Aí hai unha primeira lógica con técnicas que precisamente as metodologías participativas han colocado en primeira linha de autocrítica del investigador, de autocrítica del profesional. En ese sentido, os saberes populares entendo que ten moito que dizer, moito que plantearnos como sujetos que nos observan a nos que nos observan a nos como objetos de sú investigación. Le estoy dando a volta porque lo que se plantea na academia habitualmente é que nosotros somos os sujetos e os objetos están fora. claro que vamos a observar pero claro que somos observados e en ese sentido a observación muchas veces é unha observación desde a sobrevivência unha observación desde as necesidades desde a vida por unha parte dramática pero por outra parte resiliente por outra parte moi creativa que os sectores populares ten e en ese sentido é unha enseñanza para todos nós entendo eu que se o investigador non aprende en el contacto con os sectores populares algo está facendo mal algo está facendo mal creo que en isto Paulo Freire obviamente está desde o principio ahora creo que con iso non basta para facer ciencia creo que é unha condición necesaria e creo que a ciencia non solamente un servicio ao pobo eso é un debate que deberíamos tener é un servicio ou é unha provocación eu suelo utilizar provocación é demasiado provocativo vou deixar unhas palabras científicas quizás máis 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 habituales para mi un catalizador unha enzima unha transducción é é dizer algo que este personaje sujeto que se reúne con sectores populares crea con sú sola presencia ni siquiera tiene muchas veces que preguntar é unha provocación el acercarnos desde un lenguaje académico aos lenguajes populares e en ese sentido esta mañana alguén en unha de los la compañera bióloga non sei se está por acá me ilustrou moi claramente esta idea trabajando o tema del agua en unhas comunidades ella consiguió que a gente participara non porque a gente quiera participar que en general a gente resistente a participar está les hemos engañado tantas veces desde los políticos y la academia que tienen razones para que non participan el problema é que ella si tuvo un sistema creo que seria interesante que lo pensáramos todos ella mostró que en el agua que estaban bebiendo había restos contaminados e lo mostró científicamente a la gente de la comunidade e la gente de la comunidade se alarmou e a usted la necesitamos e a partir de ahí empezou todo un trabajo de construcción no solamente sobre purificar el agua sino desde esa confianza ya como buena profesional científica para construir muchos otros elementos de la vida cotidiana de esa comunidade en ese sentido hablo yo de catalizador de encima de transducción mucho más allá de la deducción y de la inducción creo que en eso además tenemos que aprender a formarnos el debate que antes citábamos entramos en la academia no entramos en la academia como entramos como salimos salimos bastante bacateados bastante marginados bueno yo creo que una primera cosa es que tendríamos que salir primero a campo y luego a teorías esto me lo enseñó Carlos Núñez buen compañero de Pablo Freire en un debate en Guadalajara en el ITESO estábamos montando una maestría y discutíamos será la primera semana o será la segunda semana de la maestría cuando la gente tiene que salir a campo y el resto de los compañeros decían pero la gente todavía no sabe lo que es la metodología todavía no sabe no da igual la gente primero tiene que conocer a la gente sentir a la gente y después irá aprendiendo la metodología con la propia gente 17 años en la Universidad de Madrid me han enseñado que es el mejor método todos nuestros alumnos salen contentos de nosotros por ir al campo no porque digamos tal teoría tal otra teoría entonces a mí eso me parece muy importante por cierto casi todos acabaron en los indignados y en los movimientos populares antes decía Carlos desde donde habla cada uno yo hablo desde ahí yo hablo desde esas experiencias de los indignados de Madrid también tengo que decir que como he pasado varias temporadas largas en Ecuador desde la cultura del buen vivir y del sumacarsay andino que creo que es tan creativo más que lo que hacemos al otro lado del océano este bueno puntando puntando esas cosas bueno en donde estaba yo es la formación como a partir de y a partir de ahí voy a contar también otra pequeña experiencia de educación popular precisamente haciendo educación popular en el barrio más duro de Sevilla 60.000 personas allí se trafica con armas con droga con todo lo que ustedes quieran un educador popular vino a leer su tesis doctoral a la universidad y nos pidió permiso para que antes de que hablara el tribunal científico hablara el sector popular se trajo como 20 30 personas y efectivamente ese fue el ejercicio que nosotros aprendimos para que y esto es un ejemplo de como superar la contradicción entre universidad y sectores populares nosotros no aprobamos a nadie en sus trabajos colectivos que antes no lo hubiera aprobado los 20 o 30 personas del grupo motor popular con el que habían estado trabajando usted no me diga que sabe hacer esto en abstracto usted hace esto porque este informe que usted está haciendo ha pasado por las manos de las 20 o 30 personas con las que usted ha estado colaborando al menos durante un año y a ellos le sirve si a ellos le sirve entonces nosotros empezamos a analizar si es científico o no no porque a ellos le sirva ser científico sino que primero les tiene que servir a ellos el saber popular y después tiene que ser científico y para el saber científico vamos a examinar como usted maneja las estadísticas como usted maneja las entrevistas cualitativas como usted hace las revoluciones de la IAP como hace usted todas esas cosas con lo cual tenemos un arma para el resto de la academia de la universidad Complutense e de las demás universidades ustedes hacen solo la prueba de la comunidad científica nosotros hacemos dos la de la comunidad científica y la de la comunidad pública ¿quién será más científico? ya nos dicen ustedes y les discutimos así a los niveles científicos de de la ciencia positiva clásica porque seguimos haciendo también ciencia que tiene muchas de las herramientas que ellos validen por lo tanto yo creo que esa batalla la batalla de pelear dentro de las universidades hay que hacerla hay que hacerla aunque estemos en el campo contrario esto es como cuando se juega al fútbol uno juega en casa y uno juega afuera no siempre va a jugar el equipo de Colombia en Colombia a veces tiene que salir a la Argentina a otro sitio entonces cuando juega afuera uno tiene como cuando uno juega en una estructura burocrática institucional uno tiene que jugar a la contra es decir defendiendo que no metan goles y a ver si puedo meter alguno cuando juega en casa no no puede arriesgarse más entonces a mi me parece que esta metáfora del fútbol es muy útil para entender que cuando uno entra en las instituciones en las académicas en las políticas etcétera tiene que andar con cuidado porque no es el terreno de los movimientos sociales no es el terreno de la metodología pero hay que entrar porque si no no ganamos la liga si no no ganamos el campeonato solamente nos quedamos a la defensiva y yo creo que las metodologías participativas la IAP necesitan estar a la ofensiva en estos momentos no solamente a la defensiva ahí hay un problema también voy a pasar a algún otro que es el problema ético hemos debatido también desde el primer día del tema de la ética tengo miedo a veces y lo he dicho varias veces y ese debate está ahí de quedarnos solamente en ser profetas que estamos al margen del conjunto de la realidad es una posición difícil por un lado de hecho nos han relegado a muchos en esa posición en el contexto de las universidades pero también puede ser una postura demasiado confortable demasiado cómoda porque todo tiene su crítica y es mucho peor arriesgarnos a meternos en las instituciones a debatir y a construir potencialidades pero creo desde luego primero que no podemos quedarnos solo en la autogestión de los procesos a pequeña escala muy locales para que luego vengan otros gobiernos multinacionales etcétera y las utilicen todavía recuerdo en el congreso del 97 en Cartagena que estábamos Robert Chambers y yo llevando algunas mesas llegó el Banco Mundial y el Banco Mundial empezó a decir la IAP es una cosa magnífica yo hago en tal sitio de Colombia y en tal otro sitio claro si no le damos la batalla sobre estos temas a las multinacionales a la gran banca que utiliza como propaganda la metodología participativa la educación popular y estas cosas y no entramos a discutir en su terreno aunque sea difícil podemos automarginarnos nosotros diciendo nosotros somos los buenos todos los demás no nos entienden no me gusta esa posición e creo que é un debate a plantearnos eu creo que hai que entrar a ganar as instituciones a jugar fora de casa a pesar de todos e aí porque porque as cousas non son blanco ou negra nos facen creer que as cousas son blancos ou negras ou é participativo ou non é participativo non hai que salir de esos dilemas e entrar como Johan Galton e algunos outros nos han enseñado nos multilemas nos pentalemas nos juegos de dialógica que abren varias posibilidades que por cierto cando isto lo hacemos en un barrio popular la gente nos lo entiende mejor que cando lo hacemos en la universidad na universidad somos demasiado dicotómicos e a gente sabe da vida cotidiana que tiene que jugar con varias estrategias a la vez aí eu creo que saber como son as contradicciones de esas instituciones con as que nos estamos muchas veces enfrentando nos permite saber como desbordarlas como llevarlas máis lejos o movimento dos jovenes españoles agora mesmo para mi é un aprendizaje porque han sabido encontrar as contradicciones dos dos grandes partidos en España e os han desbordado nos estamos desbordando de alguma maneira le seguimos a estes jovenes os máis maiores e eu creo que iso é por saber analizar qual é a contradicción en fin ustedes nos están dicindo que isto é a democracia o jogo entre dos partidos pero resulta que non e que 60 70% da gente dice o jogo de dos partidos non é a democracia e isto o sabe a gente e isto é como o reinterpreta toda esta generación a máis numerosa en España para desbordar e hai dous palabras contra poder poderes paralelos e desbordo desborde que non é revolución non é me salgo fora para pegarle tiros a estes que dicen que tienen non é eso me meto dentro para jugar con sus contradicciones e demostrar que eu sou máis auténtico que as hipocresías que tenen estes do poder que dicen e non facen e nós facemos eu creo que aí hai un un jogo ben interesante a alcaldesa de Barcelona a alcaldesa de Madrid por certo moixeres que han ido moi fortes en estas batallas e con isto cierro este 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 elemento de eu creo que temos que empezar a pensar que non podemos facer democracia participativa só para unha cooperativa como eu estou facendo en Ecuador ou só para un barrio para unha ciudad non é toda unha trayectoria política ojo non partidista hai toda unha vinculación de la democracia participativa presupuestos participativos etc con todas as metodologías que se han ido construyendo na investigación a acción participativa eu creo que aí hai unha potencia moi grande para entrar nas instituciones non como nos queren meter ao servicio de tal partido ou de tal líder sino ao servicio do próprio sector popular que sabe autoconstruir a súa própria democracia autónomamente en paralelo á democracia electoral a que estamos acostumbrados e que non é a única por certo aprovecho que estou en Colombia para dizer que na Constitución de ustedes del 93 se dice moi clarito 91 ahí está estou equivocado na Constitución del 91 se dice moi clarito ora hai que ponerla en práctica aquí nos toca finalmente diré mi última reflexión que tamén la debo ás debates que hemos estado teniendo tamén é outro debate que va para largo a cuestión máis metodológica e tecnológica bueno quero agradecerla a Len Santandreu que vino desde Uruguai e Perú á crítica do marco lógico e á crítica en general dos proxectos moi cerrados proxectos que non permiten procesos isto é outro dos debates que entendo que ha habido que moitos compañeras e compañeros han recalcado a necesidade de estar en procesos non deterministas procesos indeterminados e aprender tamén como profesionales e como científicos a movernos en a indeterminación non é máis científico el que dice que todo está determinado por lo menos desde Heisenberg isto non é certo é dicir é máis científico tenemos boa prova de que non sabían nada por suerte bueno, por suerte non, porque nos hubieran podido advertir de la crisis que estamos arrastrando a donde vou é que non hai sistemas determinados a ciencia teña que aprender e aprendemos desde a mitad do siglo XX por lo menos a movernos aí e aí hai técnicas ben interesantes da investigación áción participativa e de outras metodologías a súmar en o debate han salido destes días o análisis de redes sociales distintos tipos de mapeos de o diagnóstico rural participativo os escenarios de futuro etc. Unha serie de cuestiones que por lo menos desde os 90 para cá han ido ganando Érica Torrejón planteaba esta mañana unha secuencia varias etapas de la IAP años 60 toda unha etapa de lanzamiento años 90 unha etapa de consolidación e xa en este siglo bueno hai un debate enorme enorme eu quero recordar que en el 97 hubo por lo menos varios dos autores que por allí andaban recuerdo por lo menos a dos a Wallenstein e a un colombiano Estados Unidos Escobar que plantearon ya abiertamente que non valía solamente conseguir recreándonos en el marxismo de Granche en la teología de la liberación etc. Están bien que son los arranques pero que ya hai unhas novas ciencias unhos novos elementos paradigmáticos llamémosle complejidad sistemas emergentes como ustedes quieran decir que están aportando un concepto epistemológico de fondo a todo lo que estamos haciendo y podemos hacer es decir eu diría que non sei que Pablo González Casanova por citar un mexicano como aventura Santos que non é brasileiro pero casi entón estamos en ese estamos en ese debate que estos estos cientistas científicos nos están animando a hacer unha ciencia realmente non tradicional unha ciencia moi vinculada con conciencia con implicación para salir atrás ya mi última recomendación va na línea de como seguimos ok bueno lo que máis me animou a mi estando en Chile foi ver que os jovenes chilenos de 20 anos estaban retomando por delante de Antonio Littalde por delante de los compañeros de nuestras generaciones estaban retomando la investigación acción participativa e están lanzando novos desafíos ese movimento de jovenes que como ustedes saben en Chile en las universidades chilenos ha sido tan fuerte no? bueno muchos ellos están que los jovenes de los indignados españoles también que en México también que en Ecuador también un compañero que tengo en Hong Kong en la revolución de los paraguas entre ellos non se conocen apenas se mandan algunas señales así muy por Facebook pero todos ellos están planteando hay que cambiar las ciencias que nos están enseñando en las universidades entonces modestamente con Antonio Littalde con Oscar Jara con otra serie de gente hemos dicho bueno nos toca pasarles a ellos la tarea vamos a pasarles ahí la antorcha entonces como se la pasamos bueno es un acto el acto este en 2017 tocan los 40 años del primer congreso que organizó Falsborda y los 20 del 97 el reto es donde lo hacemos como lo hacemos ya que se está haciendo hasta la fecha en México ya llevan dos encuentros en Chile uno ahora recién vamos a tener otro en Brasil en Ecuador en España y Portugal vamos a hacer unos juntos en Alemania entonces hay como eventos nacionales que se van haciendo por ahí por países eventos bianuales que ya Daniel nos ha dicho y eventos cada 20 años como el siguiente ya no nos toca algunos que tenemos cara pues sería interesante que a ser posible los colombianos tomarán la antorcha ya y ese es el reto que estamos dejando ahí si nos gustaría profundamente claro que lo podíamos hacer en España en Italia en otros lugares en Alemania pero yo creo que es de verde este el magno el más grande este de los 20 años que Colombia tomará la antorcha y fuera protagonista igual que lo fue Falsborda en toda esta operación en la que nos ha embarcado y que tan agradecidos estamos a los compañeros que nos han iniciado y a los que nos van a continuar dando ánimos para seguir gracias gracias a todos ustedes aplausos aplausos gracias